Quero aprender a fazer essa salada, salada mimosa russa, bem fácil de fazer, fica linda para ser servido e super refrescante também. Em uma vasilha coloque o requeijão, a maionese, uma pitava de sal e a pimenta do reino rosto. Misture. Pegue os ovos já cozidos e com um garfo desmanche as gemas e pique as claras. Rale as batatas já cozidas e repita o mesmo com as cenouras. No prato em que você vai servir acomode o aro de 20 cm de dião. Comece formando uma base de batatas e com o auxílio de uma colher dê uma leve pressionada para que fique lisa e compacta. Se necessário, tempere com um pouco de sal e pimenta do reino a gosto. Regue com azeite e coloque uma camada de creme, espalhando bem. Por cima coloque o presunto ralado, regue com azeite e vá fazendo camadas de creme, cenoura ralada, creme, claras picadas, creme, queijo ralado. Finalize com creme. Leve à geladeira por cerca de uns 20 minutos. Retire da geladeira e desenforme. Para finalizar, decore com as gemas, alface a gosto e o tomate cereja. Olha só como fica linda, super colorida, além de deliciosa, é claro. Hum! Tchau, tchau.